Olá amigos do Youtube, tudo bem com vocês? Espero que sim, glória a Deus com mais um dia das nossas vidas é muito bom estar aqui com vocês novamente, glória a Deus o convite é refletir mais um poema, um poema hoje muito profundo que vale muito a pena prestar bastante atenção porque realmente é um assunto muito sério todos os assuntos da Bíblia é muito sério, mas cada um ele vem falar com a gente de uma maneira diferente por isso é muito bom estar com vocês aqui novamente para que possamos refletir junto a Palavra de Deus através da poesia o poema de hoje é baseado no livro de Lamentações, vejam só eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da tua ira vejam só que profundo, o poema ficou assim então é mesmo verdade e isso me apavora os registros que são escritos o que aconteceu lá em outra hora vejamos lá no Egito quantas foram as pragas coisas tão terríveis o sangue tomou água gente é muito sério isso me preocupa compreendamos o nosso Deus e assim mudemos as nossas condutas Sodoma e Gomorra vocês conhecem essa história o povo pervertido destruídos lá em Outrora aquela chuva então de fogo que tão rápido os consumiu são tantos outros casos chega-me causa um arrepio as ações do nosso Deus quando esteve então irado confesso fico perplexo um tanto apavorado porque é aqui que eu mesmo vivo nestes dias tão atuais e eu tenho visto tantas coisas que eu não sei como é que faz são tantos os terremotos pessoas desabrigadas embaixo dos entulhos pessoas estão machucadas furacões e tempestades vejo o povo com tanto medo casas sendo levadas até parecem de brinquedo e são tantas as doenças hospitais sempre lotados crianças inocentes idosos entubados e há guerras por todo canto o povo não se entende aí vira uma bagunça aqui dentro da minha mente será que o nosso Deus de novo está irado será que ele está triste por causa dos nossos pecados uma coisa assim é certa ele tudo sabe ele tudo vê ele tem visto os acontecidos e já sabe o que vai acontecer por isso tantos conselhos por isso as profecias mudem as suas veredas endireitem as suas vidas agrademos o nosso Deus pois ele é a própria essência da justiça não fiquem aí pensando que vos pertencem as vossas vidas vivam com os pensamentos em nosso Deus conectado vocês já sabem o que é certo é possível lutar contra os pecados procuremos agradá-lo de espírito, mente e corpo vamos fazer o possível pedindo a direção do Santo Espírito para não deixar nosso Deus nervoso glória a Deus de fato uma mensagem muito profunda que diverge opiniões porque nós sabemos que o nosso Deus é a essência do amor mas quando nós vamos puxar aqui na história veja só o versículo ele diz que o homem sabemos que quem escreveu aqui deixa bem claro que ele viu o contexto ele viu o castigo trazido pela vara do nosso Deus deixa eu achar aqui eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da turira ou seja, quando a gente vai estudar o passado nós vamos ver sim o que ele fez lá no Egito o que ele fez com o Sodom e Gomorra a permissão ali para a queda de Babilônia o dilúvio, o próprio dilúvio ou seja, não brinquem com o nosso Deus e nessa sociedade atual onde o povo está se achando moderno demais virou moda, zombarias virou moda a brincadeira com a palavra de Deus a gente está vendo cada coisa aí nessa internet na televisão o povo está pensando que o nosso Deus está dormindo o povo está pensando que não vai dar nada não vai dar nada não vai dar nada é bom a gente repensar isso aí o nosso Deus é mais sério do que a gente imagina ele sim é a essência do amor mas como disse o proema ele tem uma essência da justiça façamos igual Davi um grande poeta nós sabemos disso um grande rei que se ajoelhou e chorou diante dos pés do nosso Deus pedindo perdão porque ele reconheceu seus erros reconheçamos os nossos erros reconheçamos que nós temos feito aquilo que ele não se agrada e choremos clamando a sua misericórdia ele nos traz a sua misericórdia a Bíblia fala que ela se renova a cada manhã mas é preciso o arrependimento sincero e o esforço para mudar a nossa no dia a dia porque ele está de olho então você vai lá chora, pede perdão mas no outro dia você continua fazendo aí chega uma hora que aí essa justiça vai se colocar em questão e o paraíso o céu a eternidade é prometido para aqueles que endireitarem suas veredas e procurar agradar o nosso Deus espero que vocês possam ter captado um pouco da mensagem e o vídeo não ficar extenso demais eu queria aumentar a reflexão mas senão fica um pouco chato eu agradeço vocês por terem ficado aqui comigo até agora possam, se tiverem interesse de ouvir novamente para que possam refletir um pouco mais mas a mensagem basicamente é essa procuremos agradar o nosso Deus ninguém é problema mas todo mundo já sabe o que é certo e o que é errado e a Bíblia nos fala que é possível lutar contra os pecados então nos esforçamos por isso e façamos o nosso Deus feliz forte abraço a todos comentem por favor me ajudem a compor mais conteúdos aqui se tiver um versículo de preferência deixe aqui nos comentários e deixa seu nome que aí eu faço o poema e te ofereço aqui se possível compartilhem eu deixo um forte abraço a todos até o próximo vídeo fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau tchau